Quando é mandado de busca e apreensão no escritório de advogado, tem que ser especificado exatamente o que vai ser buscado lá, para que o mandado não recaia sobre pessoas que não têm nada a ver com a história, porque um advogado, ele no seu escritório vai ter pastas de diversos clientes. E o mandado de busca e apreensão no escritório de advocacia tem que ser para buscar e apreender documentos próprios do advogado que possam incriminar o advogado e não seus clientes. Ele tem em relação ao advogado um direito de sigilo. Então, aquilo que ele dá de documento para o advogado, aquilo que ele fala para o advogado e está anotado ali, é sigiloso. Não pode ser permitido acesso a terceiros. Então, se uma investigação chega à conclusão de que um advogado está praticando crimes e o juiz determina uma busca e apreensão no escritório de advocacia, ele tem que especificar exatamente o que ele está buscando lá. Não pode ser uma busca genérica para poder buscar qualquer coisa e ver se acha alguma coisa. Não. Tem que ser, por exemplo, ele descobriu que o advogado, pela investigação, concluiu-se que o advogado tem uma agenda onde ele anota as propinas que são pagas e recebidas. Então, o que vai ser buscado ali? A agenda do advogado. Tem que especificar o objeto da busca e apreensão que não pode recair sobre o direito dos clientes. Agora, um outro detalhe interessante que o Supremo decidiu e que caiu em provas também foi o seguinte. Tinha um mandado de busca e apreensão para um local que, em tese, seria o endereço residencial da pessoa. O cara que estava sendo investigado, o endereço que constava lá no sistema dele, como residencial, era o endereço tal, e o juiz mandou fazer uma busca e apreensão na casa do cara. Chegando lá ao local que supostamente seria a casa dele, perceberam que não era a casa dele. Era, na verdade, um escritório de advocacia. Então, olha o problema. Era um mandado de busca e apreensão genérico para um lar, para uma casa, e chegando ao local perceberam que era o escritório de advocacia. Aí, o que a polícia tem que fazer nesse caso? A polícia tem que voltar para o juiz e dizer, Excelência, deu para cumprir o mandado? Não. Lá não era casa, não era escritório de advocacia. Se a gente for cumprir, vai dar ruim. Então, se um mandado de busca e apreensão chega no local achando que é uma casa, mas é um escritório de advocacia, tem que voltar para o juiz, para ele adequar esse mandado de busca e apreensão, especificando o que tem que ser buscado.